Donna Reed Olá, sou Jack Perkins. Bem-vindo à biografia Pobre George Bailey. Atarefado com tanta responsabilidade, o herói de a felicidade não se compra, não tinha tempo de ver o mundo. Passou toda a sua vida preso em casa. Mas, de certa forma, não podemos ter tanta pena dele por causa da mulher que lhe tinha ao seu lado. Ela poderia ter sido uma garota comum, mas foi feita por uma atriz que combinava delicadeza, charme e paixão com uma grande beleza. A namorada perfeita que todos queriam ter como esposa. Anos mais tarde, a atriz ganharia um seriado de TV, fazendo o papel de uma mãe tipicamente americana. Um personagem que era ideal para Donna Reed. Ela foi o belo e jovem rosto americano que iluminou as telas em Sua inesquecível interpretação de uma mãe na televisão a conduziu aos corações de lares de milhões do mundo todo. Mas por trás de um belo rosto e de um sorriso cativante, estava uma mulher determinada e uma sincera ativista política. Uma mulher que sustentou muito mais do que uma noção idealizada do sonho americano. Eu estou aqui realmente por causa da dor profunda da guerra, que veio para todas as mãos, até os anos. Em apesar de todo o sucesso e toda a atenção, ela também era uma pessoa muito real. Donna Reed. Eu aceito a lua. Mas quando Tony decidiu deixar a segurança de seu trabalho de empresário e buscar uma carreira como produtor independente, Donna sabia que teria de voltar ao trabalho. Em 1947, ela coestrelou com a musa das telas, Lana Turner, em uma história épica, A Rua do Delfim Verde. Mas quando foi chamada para seu próximo filme, Anjos Sem Asas, a atriz de 27 anos ficou indignada e recusou o papel. Para mostrar o que queria, cancelou o resto do seu contrato e terminou sua relação de 7 anos com a MGM em 1948. O hiato profissional trouxe surpresas inesperadas no lar. Para a alegria e espanto de todos, Donna ficou grávida e em julho de 1949, deu a luz seu filho, Timothy. Com uma família crescente para sustentar, ela fechou um longo contrato com a Columbia Pictures.